A vice-presidente da República de Angola, Esperança da Costa, recebeu em Luanda a chefe da Delegação da União Europeia em Angola, Rosário Bento Paes, com quem abordou o reforço da parceria estratégica nas áreas das alterações climáticas e da segurança regional. Esta reportagem é do correspondente da Curiacos TV em Angola, Peterson Paciência. A vice-presidente da República, Esperança da Costa, recebeu em Luanda a chefe da Delegação da União Europeia em Angola, Rosário Bento Paes, com quem abordou o reforço da parceria estratégica nas áreas das alterações climáticas e da segurança regional. A saída do encontro, a diplomata disse que explicou à sua interlocutora que no setor do ambiente existem acordos bem avançados, como nas áreas protegidas ao longo do corredor do Lubito. Na área do ambiente e das alterações climáticas, há alguns já em curso neste momento, temos uns que estão mesmo a definir as ações em relação, por exemplo, às áreas protegidas, que foram assinadas pela senhora comissária Urupilana quando cá esteve em fevereiro, são 45 milhões para as áreas protegidas ao longo do corredor do Lubito e depois temos também na área de economia circular, que vai tudo o que tem a ver na região de Luanda e arredores de tratamento de resíduos sólidos e portanto com a reciclagem toda a economia circular à volta dos resíduos e em particular obviamente em relação aos plásticos, que é um fleuma mundial. E depois temos também na economia azul com as pescas, temos também um projeto, também foi assinado pela senhora comissária para as parcerias internacionais em fevereiro, que será exatamente em tudo o que tem a ver com a parte de pescas sustentável, de apoio à pesca tradicional e de, obviamente, de proteção da biodiversidade marinha. Nós temos vários projetos em muitas áreas, inclusive exatamente na criação de emprego e da economia informal, temos um apoio orçamental inclusive direto ao Estado e ele está no seu processo normal e há um grande engajamento por parte das autoridades nacionais e locais em todos os nossos projetos, também temos com as autoridades locais um outro projeto, o Pascal, e há um engajamento e há uma apropriação muito grande por parte das autoridades nacionais e locais. O programa foi aprovado pela Comissão Europeia em dezembro de 2021 e abrange os domínios prioritários da diversificação da economia sustentável, governação transparente, responsável e eficaz, bem como no desenvolvimento humano.